Cheguei, cheguei chegando bagunçando a zorra toda E que se dane eu quero mais é que se exploda Porque ninguém vai estragar mesinha Avisá-la pode falar Cheguei, cheguei chegando bagunçando a zorra toda E que se dane eu quero mais é que se exploda Porque ninguém vai estragar meu dia Avisá-la pode falar Que eu cheguei com tudo, cheguei quebrando tudo Pode me olhar, apaga a luz e aumenta o som A recalcada pira, a oceane conspira Pra despertar inveja alheia eu tenho dom Se não gosta, sinta e chora Hoje eu tô afim de incomodar E não gosta, sinta e chora Mas saí de casa pra causar Cheguei, cheguei chegando bagunçando a zorra toda E que se dane eu quero mais é que se exploda Porque ninguém vai estragar meu dia Avisá-la pode falar Cheguei, cheguei chegando bagunçando a zorra toda E que se dane eu quero mais é que se exploda Porque ninguém vai estragar meu dia Avisá-la pode falar Que eu cheguei com tudo, cheguei quebrando tudo Pode me olhar, apaga a luz e aumenta o som A recalcada pira, a oceane conspira Pra despertar inveja alheia eu tenho dom Se não gosta, sinta e chora Hoje eu tô afim de incomodar Se não gosta, sinta e chora Mas saí de casa pra causar Cheguei, cheguei chegando bagunçando a zorra toda E que se dane eu quero mais é que se exploda Porque ninguém vai estragar meu dia Avisá-la pode falar que eu cheguei Cheguei, cheguei chegando bagunçando a zorra toda E que se dane eu quero mais é que se exploda Porque ninguém vai estragar meu dia Avisá-la pode falar que eu cheguei E que se dane eu quero mais é 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 que se dane